Olá estudantes, sou a professora Carla Simonetti do curso técnico design interiores e hoje vamos falar da quarta unidade da disciplina de cor, forma e composição, cujo tema é sobre os princípios da forma e a gente vai falar sobre a importância do estudo da forma para a decoração de interiores. Dentro dos princípios da forma, a gente vai entender que a forma pode ter significados muito diferentes dependendo do contexto específico em que é usada. Em geral, a forma é uma imagem externa de um corpo material sólido, como podemos ver no vaso de plantas, no formato cilíndrico ou nesses vasos com formato quadrado. As formas também podem ser encontradas em objetos que existem na natureza, como rochas, árvores, o próprio corpo humano e em objetos feitos pelo homem, como mesas, casas, pontes, carros, entre outros. Mas no campo da geometria, as formas se destacam e são chamadas de formas geométricas. Na geometria, a forma é definida como um conjunto de linhas que compõem um objeto e as linhas são usadas para descrever e desenhar diferentes tipos de figuras, como podemos ver, o cubo, o cone, a pirâmide. Então, essas formas são originadas, elas surgem a partir desse conjunto de linhas. Na decoração, as linhas ajudam a modificar a percepção dos espaços. Com as linhas, a gente pode ampliar ou diminuir visualmente o ambiente, ou ampliar ou baixar uma altura. Elas podem aparecer no revestimento, na pintura, no mobiliário, em detalhes construtivos, na natureza e através dela, podemos equilibrar e transformar a decoração. No exemplo que a gente trouxe, são duas situações, um banheiro e a imagem de um lavabo. Então, para alongar o espaço, foi criada uma faixa mais escura na parte inferior da parede. Então, a parede foi dividida em duas pinturas. Uma parte superior com a tonalidade mais clara e a parte inferior da parede com a tonalidade mais escura. E isso proporciona, no espaço, a sensação de que você está ampliando, alongando o ambiente. Então, é uma dica para quando a gente tem um espaço pequeno, como o quarto de criança. Essa, geralmente, a gente compõe com duas tonalidades de cor. E no exemplo do lado, que tem a imagem do espelho e uma bancada, uma pia, na realidade, a gente encurta a aparência de um espaço quando a gente cria uma faixa escura na parte superior da parede e uma faixa mais clara na parte inferior. Então, dá uma sensação de que uma área que era maior, a gente consegue encurtar visualmente a aparência desse ambiente. Então, isso é importante. Através da forma, a gente consegue dar esses truques na decoração. As linhas geométricas na decoração podem ser curvas, retas, horizontais e verticais, como também o conjunto dessas linhas que resultam nas formas geométricas, como triângulos, quadrados, círculos, entre outros, que estão associadas em nossa mente a diferentes sensações e movimentos. Por exemplo, o retângulo e o quadrado na decoração são formas geométricas mais sólidas e estão associadas à segurança e uma forma tradicional da construção. Então, quando a gente vê uma decoração que existe muita forma retangular, dá essa sensação de solidez, de segurança, um ambiente mais formal. Então, a gente coloca muitos em escritórios, em salas que você quer criar essa sensação de formalidade. Já os círculos e as elipses são ligadas à sensação de continuidade e até a ideia de infinito. Elas geram movimento e criam ritmo na composição. Então, quando você quer fazer uma decoração que dá essa sensação de você criar no espaço mais movimento, que as pessoas circulem, como esse exemplo que a gente tem na nossa aula, em que o sofá é circular, a mesa de centro forma círculos, os puffs que estão ao redor também são circulares, dá toda essa dinâmica no espaço e essa sensação de que você pode estar circulando e se movimentando melhor no ambiente. Já a forma em espiral, são formas que costumam fazer parte da natureza, porque vem através das conchas e isso se torna ligados à vitalidade, calmaria e crescimento. Então, a gente tem esse exemplo bem interessante de escadas que podem ter esse formato em espiral. apesar que essa escada hoje só pode ser utilizada em uso mais residencial por questões de norma e não na área comercial, nos edifícios comerciais. E essa forma do espiral tem esse exemplo que a gente vê nessa composição dessa estante cheia de livros e que dá essa ideia de crescimento, como se algo estivesse surgindo e ampliando no espaço. Também a gente vai falar sobre a forma, as formas mais arredondadas, elas remetem a conforto, enquanto que as retangulares remetem a estabilidade. É os dois exemplos que a gente tem. Um sofá mais circular, que dá essa ideia de conforto, de aconchego, e outro que tem esse formato mais reto, que dá essa sensação de estar mais estável. Já os triângulos, eles trazem a sensação de dinamismo e de movimento no espaço. Então, quando a gente pinta uma parede dessa forma mais triangular, ela dá essa ideia de criar movimento naquela parede. Então, a gente pode utilizar isso com papel de parede, com revestimento, com esses formatos triangulares. Os triângulos, quando eles estão apontados para cima, trazem a ideia de evolução, crescimento e estabilidade. E quando estão apontados para baixo, tendem a despertar o sentimento mais negativo. Então, a gente sempre sugere que essa forma de composição, ela seja sempre apontada a ideia para cima de crescimento e evolução. Com isso, a gente consegue terminar a nossa última unidade da disciplina de cor, forma e composição. Espero encontrar vocês em outras disciplinas. Bons estudos e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti